E vamos começar já o programa dizendo que Londrina está exportando traficantes. Olha só, uma mulher foi presa a mais ou menos 70 quilômetros daqui em companhia de um adolescente com uma sacolada de droga. Os tijolos de maconha vieram com a bandeira do reggae, com uma folha da erva ao centro, onde o vermelho simboliza a igreja da cultura rastafari e também o sangue dos mártires negros. O verde é a beleza da vegetação da Etiópia e da terra prometida. Por fim, o amarelo significa a abundância da terra natal. Tudo isso não serviu de nada para a londrinense Thaís da Silva, de 22 anos, que foi presa em flagrante na noite de ontem pelo crime de tráfico pela polícia militar de Cornélio Procópio. Ela estava na rodoviária da cidade quando alguém avisou à polícia que ela tinha uma bolsa de onde saiu um cheiro forte de maconha. Quando a PM chegou, ela já havia saído de táxi. Mesmo assim, a mulher foi abordada um pouco depois e presa em flagrante com 3 quilos da droga. O serviço reservado da PM de Londrina foi avisado e foi até a casa de Thaís, no Jamile de Cache, onde a encontrou mais 7 quilos da mesma erva e uma carteira de visitante da cadeia de Cornélio, onde o marido dela está preso. O cabo Fazion, que não pode aparecer na televisão, contou como foi feito o serviço. Na data de hoje, fomos informados aí que na cidade de Cornélio Procópio, duas mulheres foram presas naquela cidade de posse de aproximadamente 3 quilos de maconha. Já tínhamos alguma informação dessas pessoas aqui em Londrina também e na continuidade das diligências desenroladas aqui em Londrina, na residência dessas presas lá de Cornélio Procópio, acabamos localizando aí no interior da casa delas mais 7 quilos de maconha. É interessante que essa bandeira do reggae aí, ela é a bandeira da Bolívia, invertida, né? Porque a bandeira da Bolívia, a sequência das cores é ao inverso. Mas, de qualquer forma, isso aí também é uma forma de tentar mostrar por que essas cores estão muito vinculadas com a maconha. É a cultura dos rastafari que vem para nós aqui hoje, né? Depois de uma origem africana, vem para nós aqui hoje a partir da Jamaica, que tem uma bandeira parecida também, só que ali com o preto, né? A Jamaica, salvo engano, ela não tem o vermelho. Mas, de qualquer forma, essa mulher foi presa lá em Cornélio Procópio. O serviço foi terminado aqui em Londrina. Foi feita toda a papelada na delegacia, foi encaminhada para Cornélio para dar uma engrossada nesse inquérito para essa senhora ficar mais tempo na cadeia. O marido dela, reforçando, está preso em Cornélio Procópio.